E começa hoje o pagamento do abono salarial ano base 2021. O benefício de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos há pelo menos cinco anos no PIS, o Programa de Integração Social, ou no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Podem sacar o abono quase 23 milhões de trabalhadores. Os da iniciativa privada recebem pela Caixa Econômica de acordo com o mês de nascimento. Para servidores públicos, o pagamento é feito pelo Banco do Brasil, considerando o último dígito do número de inscrição no PASEP.